e tamo junto pessoal nessa quinta-feira no nosso último dia do mês de março eu cheguei aqui na roça do tieta e ele tá passando o tobata passou o tobata ontem passa a tobata hoje está bom no tobata vamos acompanhar um pouco do trabalho dele aqui e antes de tudo quero mandar um abraço também com alexandro de divina pastora sergipe tamo junto alexandro vem com nós e já convido vocês a se inscrever no nosso canal e seguir nossas redes sociais tamo no instagram no facebook no twitter e temos o nosso site lá o agronosso.com.br E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.